Há 15 anos eu estava quebrado e precisava de dinheiro. Há 15 segundos era igualzinho. Acontece que a loja estava dando essas coisas. Ah, é? Daram dica de onde esconder ele? Amor, eu fiz uma comprinha e levei 7 anos pra pagar. Tá, e os outros 8 anos, Julius? Toda vez que eu tentava cancelar o cartão, eles mandavam novo e aumentavam o limite. Tá bom, senhor, cartão de crédito na encolha. O que foi que você comprou de tão importante que eu tive que esperar 15 anos pra saber o que foi? Sua aliança. Caraca, pela primeira vez em 15 anos, meu pai conseguiu fazer minha mãe ficar muda. Desculpe, eu devia ter contado. Isso é o que ele queria dizer de verdade. Ah, te peguei! Você tá errada! Tá errada, tá errada, tá errada, tá errada, tá errada... Ah, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo! Ah, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo! E na rua, eu finalmente criei coragem. Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? Pai, tudo bem. Pai? Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. Então eu devia ter medo porque você trouxe seu pai? Não, você deveria ter medo porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Acha que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Acha que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo, está livre. Caso ativado. É, o que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando? É, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sorte sua que eu não conheço meu pai. Esse é o slogan do Clube dos Meninos de Bad Stai.